Há uma doce Há uma doce Noção aqui No santuário Há uma paz Bairando sobre nós Oh, vem deixar Seu fardo aos pés de Cristo Pois neste santuário Deus está aqui Deus está Está aqui Está aqui Quebrando os laços E trazendo vida Deus está Está aqui Está aqui Sarando os corações E abençoando Oh, vem deixar Oh, vem deixar Oh, vem deixar Deus está Está aqui Está aqui Sarando os corações E abençoando E abençoando Oh, vem deixar Oh, Deus Oh, Deus Queremos te ouvir Queremos te ouvir Fala, Deus Fala, Deus Senhor, Deus Eu quero ouvir Eu quero ouvir tua voz Para Deus Para Deus Para Deus Para Deus Eu não darei outro passo Enquanto não ouvir tua voz Eu não sairei Eu não sairei daqui Eu não sairei daqui Enquanto não ouvir tua voz Eu não tomarei desse nome Enquanto não ouvir tua voz Eu não vou sair sem te ouvir Fala a Deus Para Deus Fala a Deus Fala, Muda Muda Pula Fala a Deus Fala a Deus